Muito bem, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Dando uma visitada aí pela Rede Mundial de Computadores, eu descobri uma coisa muito curiosa, que é a Casa 13. Casa 13 é o site que o PT utiliza para quê? Para várias coisas interessantíssimas, né? Então vamos dar uma visitadinha aqui na Casa 13. Vamos lá. O que nós temos aqui? Temos uma área de boas-vindas. Faça o login usando o seu acesso da área PT. Baste seus materiais personalizados para a sua pré-campanha. Ó, material personalizado para a pré-campanha. PT nos municípios, né? Vamos ver. Veja as realizações do governo Lula e Dilma em sua cidade. Oba, vamos ver aqui então. O PT fez na minha cidade, vamos lá. Estado de São Paulo, legal. Selecionar uma cidade. Meio bugado aqui já também, né? Vamos lá. E, e, e... Indaiatuba, minha cidade, grande, né? Opa, veio o Dracena aqui. Indaiatuba. Indaiatuba, beleza. Veja as realizações. Opa, vamos ver as realizações aqui. Aí, o que que acontece aqui? Cliquei. Baixou alguma coisa aqui. O que que baixou aqui? Mano, já baixou o spyware aqui do... O vírus do PT já chegou no meu PC aqui. Baixou o negócio. Opa, abriu aqui. Vamos lá. 231 mil pessoas e 33 vivem no município de Indaiatuba. Estimativa do IBGE de 2015. Já tá bastante desatualizado aqui. Transferências para o município. O governo federal repassa recursos aos municípios para implementar programas e ações que assegurem os direitos dos cidadãos e acesso a serviços básicos de qualidade. 141 milhões em 2015. Olha. Então, basicamente, o feito do PT, na minha cidade, Indaiatuba, é repassar a verba do governo federal, que é obrigação do governo, já que a arrecadação acontece no próprio município. O governo só tá devolvendo de volta esse dinheiro. Mas foi o pai Dilma e mamãe Lula que mandaram esse dinheiro pra nós. Tá aí, ó. Transferência para os cidadãos. Olha. União transfere parte dos recursos carregados diretamente aos cidadãos. Olha que caridade que eles estão fazendo, né? Tirando o dinheiro de você pra devolver pra você depois. Olha lá. 500 milhões de reais em benefícios previdenciários. Oh, se você trabalhou a vida inteira, se aposentou, tá aqui, ó. O responsável, claro, é o PT. Tá certíssimo aí. Muito bem. BPC, benefício assistencial. Olha só. Se você tem alguma deficiência, se você se aposentou por invalidez e tal, tá lá. Você também deve tudo ao PT aí, né? Vamos agradecer. Seguro desemprego. Também, se você ficou desempregado e recebeu porque ficou desempregado o seguro desemprego de uma oneração na folha de pagamento que você mesmo pagou e depois você tá recebendo a forma de seguro desemprego, foi, claro, o PT. Bolsa Família, né? Claro, também, PT, né? Não foi nada repaginado do governo anterior que eles só botaram o nome. Aí, vamos lá, as famílias atendidas pelo Bolsa Família. Olha só, 2.856 pessoas beneficiadas pelo BPC. Ó, idosos e pessoas com deficiência. Então, se você ficou velho e não tinha uma renda pra se segurar, o BPC, que é basicamente obrigação do governo federal te pagar, que é o dinheiro que você já pagou ao longo da sua vida trabalhando e tá sendo devolvido em você na forma de benefício. E se você é idoso ou tem uma pessoa com deficiência, é, claro, graças ao PT. Vamos lá, no Luz para Todos, né? Ligações gratuitas em áreas rurais de difícil acesso, ó. 37 grandes ligações aqui do Luz para Todos em Deatuba. Plano Safra da Agricultura Familiar. Pô, plano Safra, que é um negócio que existe desde sempre, né? Mas, claro, foi por causa do PT que pagou o plano Safra lá em Deatuba. Recurso para a saúde. Transferência do governo federal, né? Que basicamente já era pra ser feito de qualquer jeito, mas, claro, é responsabilidade do Lula, da Dilma. O que mais? Postos de saúde. Tem 13 postos de saúde funcionando no município. Eram 13 funcionando em 2010. Parece que não mudou muita coisa aqui, né? Mas tá aqui informado. Um posto de saúde com reforma concluída, com 150 mil investimentos do governo federal. Olha só que grande investimento do governo federal. 150 mil reais. Não é nem metade de um dia de arrecadação em Deatuba, que é uma cidade pequena no interior, né? Uma UPA em Deatuba. Com custeio federal anual de 3 milhões de reais. Então, claro, se o governo inaugura uma obra aí na sua cidade e ele é obrigado a manter o custo dessa obra, você tem que agradecer. Graças a Deus que o seu dinheiro tá sendo utilizado pra uma obra pra te atender, né? Que é, lógico, uma grande conquista aí pra você. Ciências Sem Fronteiras, Sisu, Enem. Então, se você passou no Enem, claro, foi graças ao PT. Se você se inscreveu no Sisu e deu tudo certo, foi graças ao PT. E no Enem, quem passou, né? Quem se inscreveu no Sisu. Se você se inscreveu no Sisu já é uma grande conquista já pro ensino superior. Se você se inscreveu no Enem, não interessa, você só anota também. Tá tudo certo, você tá muito bom aí. Alegria, maravilha. Alegria de viver. Aí, o que é mais? Alimentação escolar. Então, merenda, claro, graças ao PT. Se não fosse PT, não ia ter merenda escolar. Centro de Artes e Esporte. Simples. Olha só, se você abriu uma empresa com o Simples também, claro, graças ao PT, você abriu sua empresa. Se não fosse PT, você não teria sua empresa. Financiamento pelo BNDES. Opa, olha, foi bastante dinheiro do BNDES pra ideia tuba, hein? Tava sabendo isso aí, não, ó. 552 milhões em 2011, 2015. Vou até saber que diabo foi isso aí, ó. Vamos lá, o que mais? O município conta com internet popular e conta com cobertura 3G. Ó, que maravilha. Se o oligopólio das telefônicas passou o 3G em ideia tuba, foi graças a quem? Graças ao PT, né? Claro que foi contra a privatização da Telebrás. E que, não fosse eles, a gente teria, claro, a grande conquista que é declarar o seu telefone tijolão no imposto de renda. 58 mil e 11 acessos de internet fixa. Claro, todos graças ao PT, né? Porque eram 29.127 em 2010. Não foi absolutamente nada a ver com avanço tecnológico, né? Democratização dos acessos a serviços. TV por assinatura. Acesso à programação diferenciada e mais informação. 50.117 assinantes de TV por assinatura. Então, se você assina a TV aí em Dayatuba, fique sabendo que é graças ao PT, né? Se você tem uns canais aí que você curte assistir, pá, é graças ao PT. Muito bom. Maravilha. A alegria de viver, saber todas essas informações aqui, graças ao PT, né? Vamos voltar aqui pra página, então, do site da Casa 13. Olha só que maravilha, né? Vamos voltando aqui pro Casa 13. Casa 13. Então, chegamos aqui na Casa 13. Realizações do município. Ó, card stories. Ó, o PT já faz um meme pronto pra você defender aqui. Vamos pegar o quê? Emprego. Card. O que que acontece? Baixa uma imagem. Baixou a imagem aqui. Tá demorando pra baixar, né? Não tem atu... Essa demora não tem nada a ver com o PT também. Baixou a imagem. Vamos abrir a imagem. Então, agora... O PT criou 37 mil pontos... 35.7 mil postos de trabalho aí em Dayatuba. Então, você quer abrir um bar, você quer abrir um restaurante, você quer abrir uma empresa, você que foi aí pro Polo Industrial de Dayatuba, né? Que nunca foi governado pelo PT. Mas, claro, todas as grandes conquistas, geração de emprego, não tem absolutamente nada a ver com você, que foi lá tomar o risco, tomar ação trabalhista, pagar imposto, né? Tudo do PT ali, os 35.7 mil empregos que foram criados na cidade durante os governos petistas, foi claro, por causa dos governos petistas, né? Não tem absolutamente nada de falacioso nisso, né? Ó, que maravilha. Também tem o card da saúde. Vamos ver o card da saúde? Olha só o card da saúde. Olha só, 32 somartes populares, 14 vagas dos mais médicos e uma UPA inaugurada. Olha só, tudo graças ao PT. Aí sim, educação. Vamos ver o card da educação? Como é que tá a educação do PT em Dayatuba? 1.8 mil beneficiados pelo ProUni. Olha só, aqui é um sistema de vouchers. Que engraçado pra um partido trabalhista defender o sistema de vouchers. 2.9 mil beneficiários do FIES, né? Que depois o PT deu o calote no segundo mandato do governo Dilma. Que maravilha. 10.4 mil inscrições no Enem. Então, se você se inscreveu no Enem, já é uma grande conquista aí da educação. Muito bom, viu? Maravilha. Vamos ver o que mais tem aqui no site do PT? Aqui na casa do PT? Vamos ver. Início. Vamos voltar pro início. Argumentos de defesa do presidente Lula. Oh! Vamos ver como é que a gente defende o Lula. Baixe o PDF sobre a defesa. Aí, vamos ver o PDF sobre a defesa do Lula. Opa! Argumentos sobre o caso Lula e o HC da suspeição de Sérgio Moro. O habeas corpus do Lula contra a suspeição de Moro requer anulação no caso do Triplex. Pá, 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 pá. Lula não está livre da perseguição e do lawfare. A decisão do STF encerrou 580 dias de prisão ilegal do Lula, né? Ela não restituiu seus direitos políticos, porém, né? Supremo não chegou a ponto de revogar a lei da ficha limpa, mas soltou o Lula, né? Que não teve julgamento normal. Lula não teve julgamento normal no TRF4. O que mais? Lula não foi condenado por desvios e corrupção na Petrobras. Sentença do Moro não traz provas robustas contra Lula. Lula não foi condenado como chefe de quadrilha. Olha só. Essa acusação falsa que Moro incluiu indevidamente na sentença. Olha só. Moro colocou na sentença. Está lá na sentença que ele foi condenado, mas ele não foi condenado. Grampiar advogado de Lula não foi um descuido e Moro é reincidente nesse crime. A sentença do Triplex não foi efetivamente revisada em três instâncias. No recurso que tramitou em tempo recorde de 63 dias, TRF4 examinou basicamente o material que Sérgio Moro produziu, conduzindo depoimentos de acordo com seus objetivos, negando todos os pedidos de prova de inocência de Lula apresentados pela defesa. Olha só. Olha que surpresa. Foi muito anormal a sentença do TRF4, o acordo, na verdade, porque o TRF4 examinou o que foi feito na primeira instância. Mas que surpresa. No caso do Lula, então quer dizer que a segunda instância analisou o que a primeira instância fez? É realmente uma coisa muito anormal. Parece que tem uma anualidade processal por aí. Vamos lá. O STJ, por definição, não analisa a prova dos processos e, portanto, não se pode afirmar que Lula foi condenado pela terceira vez nessa instância. Ou seja, só pelo fato do STJ não analisar o mérito do processo, que é o papel do STJ não analisar o mérito do processo, significa que o processo não foi visto pelo STJ. O STJ só viu o quê? Só viu a legalidade do processo e disse que foi legal, né? Que não teve suspeição, que não teve vício nenhum. Isso não significa que ele foi condenado pelo STJ. Imagina, tranquilo. Nada disso. Lula não virou ministro pra fugir da justiça. Realmente não virou porque uma liminar do Gilmar Mendes impediu Lula de virar ministro na Casa Civil. Isso é verdade, hein? Lula não foi condenado por diversos juízes além de Moro, né? Não, imagina. Só por vários filmes do STJ, do STF, do TRF4. A anulação do caso do Triplex não desacreditará o judiciário. Não, imagina. Só vai estar livrando o maior criminoso da história do país da sua condenação. A anulação do caso Lula não vai beneficiar criminosos. Não, imagina. Só vai beneficiar o Lula, que é completamente inocente. Corretíssimo. Vamos lá. Ações contra a Lava Jato não comprometem o combate à corrupção. Claro, se tem uma operação de combate à corrupção, se eu acabo com ela, não tem absolutamente nada de errado aí nisso, né? Bolsonaro tá fazendo, ninguém tá falando nela, né? Então tá tudo certo. PT e Bolsonaro é isso aí. A Lava Jato não mudou o Brasil para melhorar. Olha só, a Lava Jato virou um governo já, né? Que é pra transformar o Brasil, tá? Clamor popular não justifica as ilegalidades da Lava Jato e do Sérgio Moro. E é isso aí. Tá aí as grandes defesas aí. Aprenderam como é que faz pra defender o Lula? Tem cartilha aí, tudo bonitinho. Então tá aí, gente. Muito legal, muito divertido, né? Tem até memes automáticos pra você fazer. Todo mundo aí que quiser se divertir aí na casa do PT, dá pra se filiar, dá pra sair candidato. Fiquem à vontade aí, ó. Eu tô prestando um serviço aqui pro PT, divulgando essa questão aí de utilidade pública, hein? Valeu, esse foi o vídeo de hoje. Um abraço e até mais. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.